Adorador Adorador eu sou e não me envergonho pois adoro a Jeová Adorador eu sou e jamais me canso de adorar Adorador eu sou e não me envergonho pois adoro a Jeová Tem crente que gosta de dar glória a Deus, adora na igreja, em casa ou na escola Tem crente que vive sempre em comunhão e mesmo na luta a Cristo ele adora E Deus lá do céu recebe a adoração dos crentes que louva e calma adora E logo responde suas orações, pois ele é fiel a quem ele clama Adorador eu sou e jamais me canso de adorar Adorador eu sou e não me envergonho pois adoro a Jeová Adorador eu sou e jamais me canso de adorar Adorador eu sou e jamais me canso de adorar Adorador eu sou e não me envergonho pois adoro a Jeová Crente que não gosta de dar glória a Deus Sai fora dele, quem conversa demais e não adora não Sai de perto dele, mas se tiver um crente que está adorando Chegue bem pra perto dele, adore, 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 irmão Deus vai derramar poder e unção Aqui em nosso meio Glória, 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 glória Adorador eu sou, e não me envergonho pois adoro a Jeová Adorador eu sou, e jamais me canso de adorar Adorador eu sou, e não me envergonho pois adoro a Jeová Adorador eu sou, e não me envergonho pois adoro a Jeová